Gente, tudo bem? Eu quero contar pra vocês uma experiência que eu tive ontem durante a minha viagem voltando de São Paulo e tinha muito tempo que eu não pegava um avião, né? Na verdade, desde janeiro desse ano foi a primeira vez que eu entrei num avião de novo que eu fui pra um aeroporto, que eu peguei um avião e que eu fiz esse tipo de trajeto então foi muito especial, eu tava super sensível a tudo, observando tudo e tal de máscara, com todo aquele protocolo todo mundo de máscara e aconteceu uma coisa muito interessante como eu levantei muito cedo foi tudo muito rápido, eu tive que ir e voltar no mesmo dia eu fiquei preocupada de eu ter uma necessidade de tomar um café pra ficar um pouco mais acordada e aí eu falei, ah, eu vou levar uma lata de leite zero lactose pra mim porque qualquer coisa eu tomo um café com leite que eu não gosto de café puro aí eu botei dentro da minha bolsa uma lata de leite em pó e é aquele leite em pó de criança só era de zero lactose porque eu preferi, porque não se mudou muito bem com lactose mas poderia ser um leite comum mas era leite de criança aquele bem de criança mesmo só que era zero lactose e aí eu achei engraçado porque eu pensei eu gosto muito de leite desnatado eu pensei, dessa vez eu quis levar um leite de criança tudo bem aquela lata cheia aí eu levei na minha bolsa que não é pequena cheia de coisa maquiagem blá 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 um monte de tralha e levei aquilo e voltei e não tomei o café em nenhuma das vezes nenhum dos momentos eu tomei café nem na parada na ida nem na parada na volta nem em nenhum momento cheguei lá na TV eles me tratam tão bem lá me deram um lanchinho um monte de coisa eu falei, gente na hora que eu to fechando a bolsa a mala pra ir embora eu olhei assim sozinha no camarim eu olhei e pensei assim poxa pra que que eu trouxe falei com Deus assim, sabe em pensamento falei, poxa pra que que eu trouxe essa lata eu sou muito desesperada mesmo fiquei pensando me criticando sabe eu vou botar uma lata desse tamanho pesada dentro da bolsa de mão pra que isso por que que eu trouxe essa lata aí fiquei me questionando Deus por que que eu trouxe essa lata que besteira ai tudo bem aí levei fechei a bolsa fui pro aeroporto quando eu chego no aeroporto e o mais engraçado dentro do programa tinha um distanciamento entre eu e a Luciana e a gente ficava então por isso sem máscara pra ficar legal na televisão né a gente sem máscara ali falando eu saí do estúdio esqueci de botar máscara nisso eu chego no aeroporto esqueci de botar máscara quando eu olho todo mundo eu lembro que eu to sem máscara eu parei e sentei falei rápido deixa eu abrir procurar minha máscara eu lembro que eu sento pra procurar a máscara eu escuto uma voz me chamando na hora que essa voz me chamou eu tava enchendo a garrafinha de água por que? lá na TV eles dão um copinho d'água pra gente beber aquele copinho de água mineral que a gente abre a tampinha e ai eu botei uns 2, 3 uns 4 mais ou menos na minha bolsa pra eu ir bebendo só falei isso vai furar isso não vai dar certo vou encher minha garrafinha ai que eu depois de pegar a máscara tô enchendo a garrafinha ai uma voz nessa voz fala comigo oi moça tudo bem ai eu parei pra olhar e ai era uma mulher assim sabe bem magrinha uma aparência assim bem ser uma pessoa bem humilde bem simples assim economicamente falando ai ela falou pode continuar a encher termina aí de encher ela falou muito gentil assim comigo ai eu terminei de encher e falei pois não ela disse você acha que você poderia me ajudar ai eu pensei vai pedir dinheiro né vamos ver o que eu posso fazer ela falou olha eu sou mãe de gêmeos e na minha casa hoje não tem nem leite pras crianças na hora me deu aquele aperto no peito e o Espírito Santo falou pra mim é por isso que você trouxe leite aí tenta imaginar essa cena ela falando comigo e eu tava sentada com a bolsa no colo aquela bolsa grande assim que eu tenho e a bolsa aberta e o leite aqui dentro enrola e eu sou toda cheia do saquinho tudo meu vai no saquinho pra não vazar né avião a luta vaza as coisas então com medo da tampa abrir né que eu já tinha né aberto ele então ele tá fechado ali tinha um scoopzinho dentro fechado lá dentro eu puxo eu enfiei a mão assim dentro da bolsa assim ó e eu tiro aquele leite embalado com o saquinho todo perfeito e entrego assim pra ela tá aqui ó aí ela me olhou ela falou é um leite eu falei é isso é pra você saber o quanto Jesus te ama Jesus já tinha separado o leite das crianças e comecei a ministrar essa mulher essa mulher começou a encher o olho d'água e meu olho enchendo d'água e ela agarrou e amém foi a coisa mais linda meu Deus que momento lindo na minha vida aquele momento lindo então naquele momento eu fiquei paralisada porque talvez aquela mulher tenha pensado que né somente ela foi abençoada naquele momento somente ela foi ajudada naquele momento mas ela não imagina o quanto ela me ministrou o quanto aquilo aquela situação me ministrou eu tinha acabado de perguntar antes de ir pro aeroporto Deus por que que eu botei esse leite na minha bolsa pra que que eu botei e eu quero te dizer que nada na vida de um cristão de uma serva de um servo de Deus nada acontece à toa quando nós somos guiados pelo Espírito Santo até uma bobagem de uma lata de leite que a gente põe na bolsa achando que é implicância cisma crente não tem cisma crente tem o Espírito Santo e eu quero te dizer que Deus assim como ele supriu essa mulher ele vai suprir a cada uma das nossas necessidades ele vai suprir a cada uma das suas necessidades o olhar daquela mulher era um olhar que você via a tristeza você via que ela estava angustiada mas ela estava sorrindo pra mim ela estava falando comigo com muita gentileza e no momento que eu comecei a falar pra ela isso é pra você ver o quanto Jesus te ama ela se emocionou e ela falou amém e eu comecei a liberar várias palavras de amor e várias palavras de fé pra ela dizer se agarra com Jesus vai pra igreja você vai ser ajudada você vai conseguir você vai passar isso vai passar e o Senhor vai te suprir e fui falando aquilo e talvez ela tenha pensado que ali foi uma coisa naquele momento mas na verdade Deus já tinha preparado porque Deus já sabia que o leite das crianças estava acabando e ele já tinha preparado a solução pro problema dela já antes dela imaginar antes de eu imaginar e estava na minha bolsa e ele fez a gente se encontrar é muito lindo o amor de Deus o cuidado de Deus ele suple ele se importa ele é um pai maravilhoso então entrega a tua vida pra Jesus eu não sei a dificuldade que você está passando hoje eu não sei o que está faltando na sua casa hoje eu quero te dizer que Deus ele sabe para agora o que você estiver fazendo se você está passando alguma falta se ajoelha na presença de Deus entrega a tua vida ao Senhor confia nele clama a ele Deus é o Deus de milagre ele vai fazer aparecer materializar ele vai fazer um milagre na conta do banco ele vai fazer um milagre na tua dispensa um milagre no seu relacionamento Deus é Deus que se importa ele é pai ele não é um estranho um Deus distante ele se importa agora entrega a tua vida pra ele faça parte da família de Deus faça parte do reino dele dos filhos desse rei maravilhoso o rei eterno que é o Senhor entrega a tua vida pra Jesus independente de placa de igreja entrega a tua vida pra ele amém Deus abençoe muito Deus abençoe muito